Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aos canais Burgos Eletrônica Esquema Fácil. Meu nome é Luiz Carlos Burgos. No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como testar o funcionamento de uma fonte de TV usando aquela preparação que eu ensinei no vídeo anterior, que é você conectar fios nas saídas e mais bem no terra e utilizar uma carga que vai ser essa lâmpada incandescente de 24 volts e 60 watts para você fazer a carga e verificar se a tensão da fonte permanece mais ou menos de acordo com as suas especificações. A gente vai usar aqui um multímetro digital para vocês perceberem melhor as tensões. Então eu coloquei aqui no terra, um terminal de terra, e a outra garra jacaré aqui do soquete eu vou colocar na fonte de 3,5, na fonte 12 e na fonte 24 nós vamos medir as tensões. Mas antes, se você está aqui pela primeira vez no canal, nos nossos canais, inscreva-se no canal Burgos Eletrônica Esquema Fácil, ative as notificações para você ser informado de vídeos e lives que fazemos aqui todas as sextas, às 19 horas. Se você gosta do nosso trabalho, quer e pode ajudar o canal financeiramente, torne-se membro. Com um pequeno valor mensal a partir de R$7,99 cobrado pelo YouTube, você se torna membro do canal, ajuda o canal financeiramente, e em contrapartida nós oferecemos vídeos, lives, cursos e promoções exclusivas aos meus queridos patrões. E vocês que já ajudam o canal, muito obrigado pela ajuda que vocês nos dão. E também, pessoal, aproveitem aqui na descrição do vídeo os nossos cursos, que você pode comprar individualmente ou em combos nas nossas lojas virtuais, ou aqui pelos links que a gente sempre deixa na descrição. Então, pessoal, vamos fazer o teste. Vamos conectar inicialmente a lâmpada na saída de 3,5 volts, que é o stand-by, a primeira tensão que a fonte deve ter. Agora, detalhe, pessoal, a lâmpada vai acender, só que vai acender com brilho fraco, porque é uma lâmpada de 24 volts. O importante é ela acender. Vamos conectar aqui a fonte. Aí, a lâmpada acendeu com brilho fraco, e nós vamos medir as tensões aí na saída. Nós vamos colocar a ponta preta do multímetro no terra, que é essa garra jacaré, aqui, e a ponta vermelha, aqui, ó, na tensão de... Vamos tirar esse fio daqui, ó. Aqui, ó. 3,4 volts, normal, funcionando a fonte de 3,5, a fonte de stand-by. Agora, nós vamos fazer o teste da fonte de 12 volts. Então, nós conectamos agora a garrinha jacaré na saída de 12, que é essa aqui, e vamos repetir o procedimento. Vamos colocar a ponta de prova, aqui, o fio preto no terra, que é essa garrinha aqui, e aqui, na tensão de 12 volts. Olha lá, deu 11,3. Está funcionando também. Não precisa dar exatamente o valor, tem que dar próximo do valor com a carga. E agora, nós vamos colocar a carga na fonte de 24 volts, que é o fio azul, que é a tensão nominal da lâmpada. Olha lá. É a tensão de 24 volts e a tensão da lâmpada. Vamos ver a tensão aqui, ó. Olha lá. Está vendo, ó? 24 volts, certinho, significa que a fonte está funcionando. Isso quer dizer que eu já poderia montar ela no televisor e testar para ver se no televisor ela funciona, tá? Então, na hora que você consertar a fonte, você faz o teste usando uma carga, que pode ser uma lâmpada dessa, ou então, pode ser uma lâmpada de lanterna de carro, por exemplo, de 24 volts, né, de preferência, ou uma de 12, só que aí você não vai poder ligar ela na fonte de 24 volts, a não ser que você coloque duas em série, tá? Ou então você vai usar também o testador de fonte que o meu parceiro comercial Esquema Fácil vende. Tá bom, pessoal? Então, se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não gostou, pode dar um deslike, seja do caso nos comentários. Vejo vocês aqui no próximo vídeo. Inscreva-se nos nossos canais, ative as notificações, verifique aí sua inscrição, o seu clube de membros. Por enquanto, muito obrigado e até a nossa próxima aula.